Louquinha, com quem você quer falar Não tem ninguém aqui com esse nome Você se ligou, descobriu errado o telefone Já te falei, não me procure mais Louquinha, com quem é perdido, quer você de novo Eu não esqueci, já é tarde, isso não é hora de ver O que é que força não me dê sem paz Eu saber se você quer me ouvir, então eu vou falar Quantas vezes te liguei pedindo pra voltar E você não se importava com o teu coração Eu saber Quer saber Você não sabe a metade do que eu passei O que fez pra mim, eu não desejo pra ninguém E só agora eu consegui Me levantar o seu amor Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida Pra viver a sua vida Pra viver o teu amor Pra sofrer o que senti Pra chorar o que chorei Pra aprender Ao meu canal Eu several Se lembrar Alô vinheta Mas alguém encerra Alguém você quer falar Eu não tenho ninguém aqui Eu gostaria Isso só Estou errado Estou errado o teuha forma Eu te falei Não me preocupe mais Alô, quem é? Não acredito que é você de novo Então a noite se já é tarde Isso não é hora de falar pra mim Porque é que você não Não me deixe mais É saber Se você quer me ouvir Eu vou falar Quantas vezes eu te lhe dei Me te pedi pra voltar Mas você não se tentava No meu coração Você não sabe a metade do que eu passei O que fez pra mim Eu não desejo pra ninguém E só agora eu consegui Me levantar No meu coração Vai viver a sua vida Vai viver o seu caminho Vai passar o que passei Vai passar o que passei O que eu estava sozinho Vai viver a sua vida Vai entender o que eu vou Vai passar o que passei Sofrer o que sofri Sofrer o que sofri Vai chorando o que chorei Vai pro meu amor Vai viver a sua vida Vai seguir o seu caminho Vai passar o que passei Vai ficar o que passei Vai viver a sua vida Vai viver a sua vida Vai entender o que é o amor Vai sofrer o que sofri Vai chorar o que chorei Vai aprender Vai acabar o que costumes Vai acabar o que Vai acabar o que Obrigado.